Música Aí o camisa 7, Jameli Tem a chance o Corinthians de diminuir Tá 3 a 0 pro Juventude O jogo tá caminhando pra 12 minutos O Jameli bate de pé direito O goleiro Márcio tá Indo pro lado pro outro, isso pode Em cima da linha ele pode andar Pode se mexer lateralmente Parte Jameli, bateu Gol Jameli e do Corinthians Música 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 Música